E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. É, não tem jeito. O clima da Copa já tomou conta de tudo e quero pedir licença para abrir o meu comentário com um protesto. Quero protestar contra os gatos pingados que foram hoje cedo na porta do hotel dos jogadores da seleção para dizer que são contra a Copa e a favor da educação de qualidade. Na verdade, esse pessoal foi de um oportunismo escancarado. Eles sabiam que a imprensa do mundo inteiro estaria lá e que eles poderiam ser a notícia principal. Espero que não seja a notícia do dia. E nós, jornalistas, temos que discernir com muita serenidade sobre o que é e o que não é notícia. Eu também quero educação de qualidade. Eu também sou a favor de protestos e também não concordo com o dinheiro que foi gasto nos estádios. Mas protestar agora, na hora da Copa começar, e desta forma, só para aparecer na mídia, não tem cabimento. O brasileiro adora futebol, quer e merece torcer pela seleção num clima de festa. Vamos então ao meu comentário de sustentabilidade. Enquanto associações de catadores se organizam para atender a demanda de lixo dentro dos estádios durante a Copa, o assunto coleta de resíduos sólidos começa a ganhar corpo com soluções inovadoras. O segredo está na gestão compartilhada entre governo, iniciativa privada e moradores das cidades. A cidade de São Bernardo, em São Paulo, por exemplo, está no caminho certo ao recuperar um antigo lixão para, a partir dele, produzir energia elétrica com a incineração de resíduos úmidos, que é a destinação adequada para um tipo de lixo que não pode ser reciclado. São Bernardo está conseguindo também aumentar a coleta seletiva nas residências. A sacada da prefeitura foi pagar a empresa coletora pelo resultado alcançado e não pelo volume recolhido. Desta forma, a própria empresa se empenha na educação ambiental dos moradores para separar adequadamente o lixo caseiro. Em Itu, outra boa ideia. O lixo separado é levado pelo morador aos baús imensos distribuídos por 70% da cidade, o que leva o próprio morador a ter mais consciência sobre a coleta. Para mais informações, é só enviar e-mail para sustentabilidade.tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer em responder. Boa noite.